Com a liberação da campanha, os postulantes devem começar a divulgar propostas com publicidade. A campanha tem três fases, que é a fase do lançamento, onde ele começa a se divulgar e ainda conseguir angariar apoios. Depois, uma fase de desenvolvimento, que é onde a campanha toma corpo e rua. E, por último, a fase final, que aí sim é onde a decisão final, onde o eleitor está mais propenso à decisão do voto, especialmente para a campanha de proporcionais. Telemarketing e outras estratégias de divulgação estão proibidas para a campanha deste ano. Outdoor, colocação de outdoor, da forma qualquer que seja, não é permitido a propaganda paga na internet, nem a compra de listas, por exemplo. Não é permitido telemarketing, aquela mensagem telefonada com o candidato falando, ou um apoiador, e nem é permitido a distribuição de brindes. Para esse cientista político, candidatos com mais recursos financeiros poderão ter melhores chances nas eleições. Porém, ele acredita que o processo eleitoral vai mostrar ainda mais a distância entre candidatos e eleitores. Porque você não vê partido, você vê candidato, você não vê programa de governo, você vê as agendas mais variadas. Então você não tem partido, não tem programa, não tem responsabilidade em oferecer ao eleitor alternativo em termos de conteúdo para escolher os candidatos. É só negócio pessoal e uso de recurso para benefício próprio. Na opinião do consultor de marketing político, a internet não deve ser o mecanismo mais eficiente para os candidatos, pois falta interesse do eleitor pela política. No Brasil, a internet está longe de ser mobilizadora de voto, ou seja, ela não é definidora de voto. Ela é uma ferramenta de interação e de mobilização com o eleitorado.